Música Me vejo tão pequena Não conheço este lugar Sei que posso ser mais forte Minha verdade é onde está O carro está lá fora Eu quero ir embora Pra longe Eu olho o céu aberto Mas tudo em que eu entendo Pra onde Eu procuro o meu lugar O lugar que eu posso Pra me encher de silêncio Eu quero um tempo No espelho eu vou olhar Eu sei que posso fazer do meu jeito Eu tenho jeito, jeito Te vejo todo dia Não conheço este olhar Te dei a minha chave Você não sabe aonde está O carro está lá fora Eu quero ir embora Pra longe Eu olho o céu aberto Mas tudo está incerto Pra longe Eu procuro o meu lugar Lugar que eu possa me encher de silêncio Eu quero um tempo Eu quero um tempo No espelho eu vou olhar Eu sei que posso fazer do meu jeito Eu tenho jeito Eu procuro o meu lugar Lugar que eu possa me encher de silêncio Eu quero um tempo No espelho eu vou olhar Eu sei que posso fazer do meu jeito L Shirttor Eu quero um tempo Lugar que eu possa fazer do meu jeito Lugar que eu possa me encher de silêncio Eu勉 plantei Eu quero um tempo Lugar que eu possa me encher practice Amor 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 Agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para música. Registre seus melhores momentos em DVD, a Job Produções produz os programas Sleevers Alternativi, Show Total Sousa Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros, festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Vem estudar com quem entende de música. Sousa Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Sousa Lima e Berk. O Sousa Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com três unidades, Jardins, Alphaville e Moema.